O sete, atenção, partida para o último palio, bandido coração já saiu com pressa, dois corpos para o segundo que é o número cinco que é Betinho, inspiração, bandido coração, enquanto isso avança lá pelo lado de fora, vai avançando muito também o número meia dúzia, Avocato Mil, Avocato Mil carrega lá pelo lado de fora e já vai buscar o primeiro e domina, vai para a ponta, tira meio corpo, corpo inteiro, bandido coração, corre em segundo, enquanto o Bolensky lá por fora melhora e já vai buscar no terceiro lugar, assim os competidores já vão para a segunda parte da curva da esquerda e continua Avocato Mil na primeira colocação, trazendo bandido coração, correndo em segundo, são os dois primeiros colocados, enquanto isso Betinho, inspiração, é atacado por dentro pelo duro de matar, assim os competidores comporam a segunda parte da curva e já iniciam a reta final e Avocato Mil manda na carreira, bandido coração, carrega pelo lado de fora e já vai se aproximando perigosamente de Avocato Mil, Avocato Mil mantém um corpo e meio para bandido coração no segundo lugar, enquanto o duro em terceiro aparece o Diário Secreto e o bom Avocato Mil manda na carreira, mantém um corpo e meio, dois em segundo, Bandido Coração, vamos para os duzentos em venda, na ponta está Avocato Mil, dois corpos, agora Bandido Coração trocou de mão e passou, já vai dominando a carreira por fora, Bandido Coração, já tirou meio corpo, corpo inteiro, dois agora, para Avocato Mil em segundo, cruzando, cruzando a faixa final, depois Diário Secreto e em quarto, Undergrade, tá aí, três meia, quatro e dois, a ordem de...